Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 14 de setembro, Deus suprirá todas as suas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19 Em Filipenses 4,6, Paulo diz Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E em Filipenses 4,19, apenas 13 versículos depois, ele dá a libertadora promessa da graça futura. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se vivermos pela fé nessa promessa da graça futura, será muito difícil que a ansiedade sobreviva. As riquezas de Deus em glória são inesgotáveis. Ele realmente intenciona que não nos preocupemos com o nosso futuro. Devemos seguir esse padrão que Paulo estabelece para nós. Devemos combater a incredulidade da ansiedade com as promessas da graça futura. Quando estou ansioso por algum novo desafio ou reunião, eu regularmente combato a incredulidade com uma das minhas promessas mais usadas, Isaías 41,10. No dia em que troquei a América por três anos na Alemanha, meu pai me fez uma ligação de longa distância e me falou essa promessa ao telefone. Por três anos eu devo ter citado essa promessa para mim mesmo 500 vezes, ao passar por períodos de grande estresse. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com minha destra fiel. Eu tenho lutado contra a ansiedade com essa promessa tantas vezes, que quando o motor da minha mente está em ponto morto, o ruído das engrenagens é o som de Isaías 41,10. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos,